Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente aqui ao curso de gráfico de Renko. Quando postei esse conteúdo original, tempo atrás, ajudou muita gente no trade que não conhecia o gráfico de Renko. E também, o meu canal cresceu muito por conta disso. Agradeço a todo mundo. Me dediquei muito nesse conteúdo, porém, qualidade dele nunca me agradou. Por isso hoje, com esse boom das inteligências artificiais, encontrei algumas ferramentas novas de melhorar as aulas. Aliado a isso, com a melhor edição dos vídeos, também já posso apresentar algo melhor. Por isso estou repostando as aulas com melhorias em todo treinamento e com algumas aulas adicionais. Ao final do curso terão também aulas de estratégias ou operacionais. E se vocês já forem experientes, convido-os a conhecer o material exclusivo. Está aqui no link na descrição. Mas o objetivo principal é preparar vocês para que se desenvolvam com o gráfico de Renko. E até mesmo para não cair em roubadas desse monte de buru de trade que tem nas redes sociais. E o preço disso é o seu like, o seu comentário. E se não for inscrito, inscreva-se no canal. Primeiras aulas irão abordar conteúdos mais básicos. E ao longo das aulas, o conteúdo vai avançando para outros níveis. Nessa aula, vocês irão entender um pouco sobre os tipos de gráficos utilizados no trade. Atualmente, existem muitos. E irei abordar sobre algum deles. E, é claro, do Renko. Então, bora lá. Falar um pouco de tipos de gráficos para a análise do mercado financeiro. Antes de a gente começar direto ao ponto, tem que fazer uma ponte, sabe? Sobre o uso de gráficos. Que nada mais é que uma representação do mercado. Vamos falar do nosso meio, né? Por meio de um gráfico. E é a forma mais comum utilizada atualmente para interpretar o setor financeiro. Assim como outros meios também, matemática, educação. Se usa muito a análise gráfica. Porque é uma ferramenta que é muito fácil de entender. Ela tem uma leitura fácil. A gente pensa menos, vamos dizer assim, né? A gente acaba tendo um esforço. Vou falar um esforço menor para tentar interpretar. Uma vez que já está visível nos nossos olhos. Ainda mais para a dinâmica dos ativos. É interessante que a gente tenha uma memória visual para entender certos movimentos. Ajudar na nossa tomada de decisão. Pergunta que surge de todo momento. Grupos Telegram, WhatsApp. Qual que é o melhor gráfico? Será análise técnica ou é tip reading? Qual que é a melhor? Ainda tem, né? Na real não tem o melhor ou o pior, né? A gente tem que saber aquele que é melhor para a gente. Que a gente se adapta. Que a gente consegue interpretar. Até porque hoje em dia a gente tem vários tipos de gráficos. Os mais básicos são os gráficos temporais. E que seriam gráficos temporais. Como já diz o nome. São representações do movimento, do preço, no decorrer do tempo. Ou seja, então são gráficos que dependem do tempo para nos dizer alguma coisa. Nos primórdios, as formas mais simples de se entender um gráfico. Tem um gráfico de linha. Ou seja, é um zigue-zague só. A gente na escola até traça gráficos de linha. Quem aí tem um curso superior também. Ou seja, é uma forma muito simples de traçar movimentos. Com dois pontos a gente acaba traçando uma reta. Então, com vários segmentos de linha, a gente acaba mostrando um perfil. Eu utilizei bastante ciclo de gráfico. Até mesmo no financeiro. Quando eu comecei, eu não conhecia nada de candles. E eu comecei com gráfico de linha. Por incrível que pareça. Já falei em outro vídeo, né? Eu tinha ali os ativos no celular. Nem sabia que era candle. Até tinha, mas eu não sabia o que era. Como é que se lia. Ficava só no gráfico de linha. Uma evolução para tirar mais dados. A gente tem um gráfico de barras. O gráfico de barras é esse aqui. É pouco representado aí no meio atual. Mas ele nos dá mais informações do que o gráfico de linha. Porque ele nos dá informações de abertura, fechamento e máxima e mínima. Ele acaba esboçando também o perfil, por exemplo, de uma tendência interessante de ver. Mas não é muito usual, não. E o principal deles é o de candle, né? O gráfico de candle. A ordem aqui não necessariamente está na ordem cronológica do desenvolvimento desse tipo de gráfico. Mas sim da forma mais fácil de se entender. O gráfico de candle, no início, ele complica um pouco. Porque as forças que a gente consegue tirar, algum proveito da interpretação desse tipo de gráfico, está no entendimento dos padrões de candles. Na formação de alguns padrões. E que aí nos dão mais ajuda para interpretar um movimento ou outro. Mas, de certo modo, ele é bem poderoso. Há muitos anos é disseminado o uso dessa ferramenta. Aqui no Brasil, como no mundo todo, né? Todos esses gráficos aqui, eles levam em consideração o tempo. Ou seja, é uma variação no preço no decorrer do tempo. Então, tem vantagens e desvantagens a respeito disso, tá? E por outro lado, agora sim, como o gráfico de candle é um dos mais tradicionais, a maioria dos três usa esse tipo de gráfico para representar o que ocorreu em um certo período do tempo, né? E esse gráfico de candles, ele pode variar de várias formas, tá? Uma velinha dessas aqui, que a gente chama de vela, né? Ou candle. Ele pode ser representado por um minuto, cinco minutos, quinze minutos. Para formar essa velinha, ou uma barrinha aqui, pode levar um minuto, cinco minutos, quinze, trinta, sessenta. Quem trabalha em operações mais longas, um dia, uma semana, um mês, até mesmo um ano. Então, os padrões, a movimentação que ocorre, o padrão é o mesmo, independente do tempo. Só que a velocidade, como que isso vai acontecer, vai mudar de acordo com o tempo que a gente utilizar no gráfico. Por isso são gráficos temporais, porque utilizam o tempo para nos dar alguma informação. E, por outro lado, existem os gráficos atemporais. O que isso significa? São gráficos que a movimentação dele, ela independe do tempo que levar. Então, como eu falei no slide anterior, se eu tenho ali um candlezinho, né? Se levou cinco minutos, num gráfico atemporal, que aí eu vou representar aqui com um X, aí formou um evento, o gráfico temporal, ele pode levar horas. Pode levar segundos, até mesmo horas, né? Tudo depende do quê? Do critério que a gente for utilizar. Então, por isso que, num gráfico temporal, ele pode levar minutos, segundos, depende do evento. Evento, vamos chamar assim, é cada vez que surge uma nova representação no gráfico. Vou falar aqui, ocorreu um novo evento no gráfico. A gente já está falando de Renko, né? Mas cada vez que surge uma barrinha, nesse primeiro momento eu vou chamar de evento. Por quê? Por que eu vou chamar de evento? Porque depende do critério a ser definido. Gráficos temporais existem diversos, tá? Não é só o Renko. A gente pode ter um gráfico, uma variação de volume pré-definido, um gráfico que vai montar novos formações do gráfico através de trades realizados. A gente vê isso muito em algumas outras plataformas. A gente tem aí toda a linha do Profit, né? Lógico, o Trade também, como a gente tem também o gráfico de Range, variação. Toda vez que uma variação ocorreu do preço, tanto positiva ou negativa, o saldo da variação, o gráfico de Range, são gráficos que dependem do tempo. E no nosso caso aqui, a gente vai pegar a variação do preço, uma variação cheia e constante do preço. Aí é uma das bases do gráfico de Renko, tá? Vamos imaginar um pouco quais as vantagens a gente ter isso em relação a um gráfico de candles tradicionais. Se a gente tiver um mercado lateral, por exemplo, no time frame intradiário ou diário, a lateralização nos complica muito. Embora tem gente que tenha estratégias de trabalhar em consolidação, em canal lateral, ela tem um poder de angústia, muitas vezes, de ansiedade, quando o movimento não está ainda a nosso favor. Se a gente já está na operação, é muito angustiante estar dentro de um canal, uma consolidação. Porque a gente não sabe se a gente aumenta a posição, se a gente espera um rompimento, se a gente sai no zero a zero. Por exemplo, aqui, se a gente tiver um gráfico de candles, e a gente tiver ao longo de, sei lá, uma consolidação de 15 minutos, por exemplo, que nem está aqui no exemplo, um gráfico de um minuto, a gente vai ter aqui 15 velhinhas, imagina 15 velhinhas lateralizadas até começar a desenvolver uma nova tendência. Então, isso aí é muito angustiante, sabe? E já no Renko, acabei desenhando em cima aqui, né? E já no Renko, ou num gráfico atemporal, vamos falar do Renko, né? Porque existem outros tipos, mas no Renko, a gente pode ter uma situação de, dependendo do tamanho que a gente utilizar, ou seja, o critério que a gente utilizar para a formação de um box, de um novo evento, pode ser resumido em uma caixinha só. Então, isso traz algumas vantagens, né? Que o gráfico fica limpo, o gráfico fica simples, ele facilita a gente encontrar linhas de tendência, figuras e assim vai, tá? Pontos que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Mas eu já vou dar um pitaco aqui nos últimos slides. Aqui a gente tem um gráfico de candlestick de 5 minutos, tá? Vejam aqui, a gente tem várias formações de tamanhos diferentes, de candlestick, né? Ele vai aumentando, vai diminuindo. E aqui a gente tem uma consolidação. O mercado, ele abriu uma tendência aqui e começou a lateralizar. Como é que ficaria isso num gráfico de Renko? Dependendo do tipo, do tamanho do Renko que a gente utilizar, a gente tem o mesmo movimento que dá tendência, e o mercado, ele só formou algumas velas, tá? E aqui nesse caso até formou um padrãozinho de reversão, né? Mas o ponto é, o caixote aqui é menor, né? Ele é menor, e os movimentos que a gente tem ao contorno dele, caso a gente não olhou para o futuro ainda, né? Se a gente olhar para trás, a gente vê movimentos mais suaves, né? Vamos olhar lado a lado aqui. O mesmo gráfico, ó, tem aqui, né? Esse aqui é o mesmo gráfico, com o retângulo na mesma posição. Até vocês façam esse exercício com a plataforma de vocês, e vejam, né? Quando a gente tem aqui, olha só, teve um movimento. A gente olha essa barra aqui expressiva, e vê como ela nos chama a atenção, mas aqui não, aqui é só um repull. Nesse gráfico, a gente vê que a barra, ela foi bem expressiva, e aqui foi uma movimentação de correção mais suave, né? A gente vê uma barra em um evento, 5 minutos, por exemplo, desse tamanho, nos chama a atenção. No gráfico de Ren, a gente não sabe se levou 5, se foi 1 minuto, né? Então, a gente acaba interpretando só como um movimento de correção, sem a força que tem uma barra, uma barra dessas, né? Tem suas vantagens, né? Aqui, por exemplo, uma pessoa que vê uma barra dessas, com uma abertura, um fechamento abaixo anterior, já pode querer uma operação de venda, que acha que é uma barra de reversão. Na real, era uma correção, e o movimento subiu. Então, ele tira essa ansiedade da gente. Essa é uma das vantagens. Fora deixar o gráfico limpo, né? Veja aqui esse exemplo aqui. Esse aqui é um gráfico de Ren, box para cima, e box para baixo. Então, ele está limpo. Mas, da mesma forma, a gente pode também, a gente tem um gráfico também de Ren que está um pouco mais poluído. Ele está carregado com indicadores, bandas. Então, a gente pode trabalhar da mesma forma. Então, tem suas vantagens. Utilizar um gráfico assim vai depender muito do operacional de cada um. Então, a gente vai ver, então, mais para frente, o gráfico de Ren vai operar tanto no price action, com uma tela mais limpa, como também num gráfico mais carregado de sinais para nos auxiliar na tomada de decisão. Beleza, pessoal? Então, é isso daí. Primeira aulinha. Nas próximas, já vamos falar um pouco mais sobre as características do Ren. Curtir essa aula, deixe seu comentário, deixe seu like. Adoro comentários da galera. E bora para frente. Valeu!